Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje vou fazer um daily vlog bem estranho, bem diferente e hoje eu vou cortar essa pomba aqui gente, olha esse cabelo de microfone no Instagram esses dias eu tava reclamando, no Whatsapp agora agora o Whatsapp, Facebook e o Caramba 4 é tudo a mesma coisa né? então eu vou cortar essa bodega, finalmente e é isso, eu vou cortar essa coisa estranha aqui, meu cabelo é muito zoado grande e vou tentar ficar menos feio, tá? eu vou na bota mesmo, eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês se esse vídeo ficar uma bosta deixa o like também, beleza? então já de começo de vídeo aí pra não ficar tão merda deixa o seu like, compartilha, comenta aí e se você é novo no canal não se esquece de se inscrever também isso ajuda bastante, beleza? então olha o cabelinho de merda aqui olha meu músculo, nossa você é louco véi, você é louco mas enfim galera, o vídeo novo tá saindo aqui da casa acabei de fazer o upload, vou pegar a chave aqui de casa e basicamente é isso, alguém me chamou no Whats, eu não sei quem é mas enfim, é os meninos do grupo e é isso, vou cortar o cabelinho daqui a pouco volto com vocês, muito obrigado, valeu e falou aí quando você vai gravar alguma coisa aí o seu mozão te manda mensagem de leves assim então, tá ciente já que vou cortar o cabelo pra ficar mais bonito pra nós sair depois, né? então, vamo lá galera do céu eu tô cansado, mano isso que eu andei, tipo, uns 800 metros e tem uma puta de uma ladeira pra subir, mano vocês não estão nem ligados na moral eu nem sei se o cara tá lá mas eu tenho que cortar essa porra na moral vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês a rua que o sedentário subiu já tô cansado na moral nossa, amor passou ali já tô entrando no mato zoeira tem um puta mato aqui, galera nossa olha essa rua que eu subi vai ser foda é, mano sedentário é foda mas, enfim tá terminando e outro pouquinho pra chegar pra cortar o cabelo o fogo o ruim vai se chegar e aí tem que ficar esperando 50 mil caras na frente e o meu corte é mais simples então não tem tipo uns 20 minutos meia hora já corta é rapidão então quando chegar lá eu volto com vocês galera cortei o cabelo finalmente você é louco mas ai meu deus eu não corto cortar muito o cabelo nesse sentido ai meu deus eu não corto muito cortar o cabelo porque tipo eu não corto do cabelo tão baixo então tipo quando ele tiver começando a crescer ai eu começo a falar não, agora sim tá suado eu fiz um pouco da barba também não sei se dá pra vocês verem aqui ó mas foi porque o cara ele cortou o pezinho pensei que ele ia deixar tudo junto a barba com a costeleta de porco mentira mas ai ele acabou fazendo aqui e eu já tava pensando em fazer também a barba e tal pra ficar melhor tô chegando em casa passei no mercadinho ia na padoca pra comprar algumas coisinhas e fazia a maior cota que eu não comia sonho galera e ai eu vi lá era o último sonho então já falei esse aqui é meu e tá um puta sol tá um sol desgraçado na moral galera e eu tô chegando em casa logo menos soba e ai quando eu chegar lá em casa eu mostro pra vocês como tá o meu cabeleto como eu estou careca e ai bom basicamente isso eu tô entrando na rua de casa agora esse dele foi bem curto e quando eu chegar em casa eu volto com vocês beleza muito obrigado valeu até daqui a pouco galera então eu esqueci de simplesmente ter gravado ontem eu tô gravando no dia seguinte então olha essa cabeça zoada aqui galera bom então tô carequinha obviamente já postei no instagram então já tinha dado spoiler e eu fiz a barba galera eu fiz a barba porque tava muito zoada e o cara já tinha cortado aqui então tipo ficar só aqui ia ficar um pouco estranho e não tava muito grande então eu decidi fazer tudo então o cara ele só mas enfim era isso foi um daily vlog bem simples das próximas vezes eu vou tentar trazer mais como posso dizer pra vocês melhor os deles tá mais engraçado mais idiota e tudo mais e conhecendo outros lugares aqui perto de casa ou até mesmo no shopping essas coisas assim do tipo beleza se você gostar do vídeo não esquece de curtir comentar e compartilhar pra geral que isso ajuda bastante o canal a crescer e se você é novo no canal não se esquece de se inscrever que você vai ficar acompanhando toda vez que sair vídeo novo se você ativar o sininho vai tá lá pra você notificado se você também quiser você pode abaixar o pp do canal que tá aí na descrição e as minhas redes sociais também estão aí vai se beleza então muito obrigado até o próximo vídeo e valeu ah e outra coisa se você gostar do vídeo ou quiser mais vlogs essas coisas do tipo vocês deixem aí nos comentários que aí eu continuo fazendo essas idiotices beleza falou valeu e até a próxima